Bom dia, pessoal! Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a minha epidêndro. Vou mostrar ela aqui mais uma vez. Ela tá cheia de flores. Olha que coisa linda, gente! Ela é vermelha e tem esse amarelinho aqui, olha, bem no meizinho aqui dela, do labelo dela. Deixa eu ver se vai focar aqui. O celular tá uma benção. Mas dá pra vocês verem. É linda, né? Então, essa orquídea, ela ficava lá dentro do meu orquidário. Tem uns três vídeos aí no canal que eu mostro ela. Vou estar deixando na descrição pra quem quiser assistir, tá? Ela ficava lá dentro e ela não florescia, tá? Aí, depois que eu comecei a assistir bastante vídeos aí, pesquisar sobre ela, eu vi que ela precisava de bastante claridade pra floreir. E aí, eu tirei ela de dentro do orquidário e coloquei ela só o pleno. Mas só que aqui na minha região o sol é muito quente. Ela não suportou o sol o dia todo. Queimou algumas folhas. Vocês podem ver aqui, olha. Nessa... Nesse caninho dela aqui, ó. Nesse bubozinho aqui. Era tudo cheio de folhas, mas... Queimou. Aí, conforme foi secando, eu tirei. E aí, ela fica agora aqui nesse cantinho, olha, da minha varanda aqui. Não pega sol o dia todo. Pega sol só até 11 horas da manhã. E tá sendo suficiente pra ela. Porque, olha, quantas flores... Ela não para de floreir. Depois que eu fiz... É... Que eu decidi tá tirando ela lá de dentro do orquidário. Então, se vocês cultivam essa espécie aí... Se vocês deixaram no local coberto, protegido... Elas não vão floreir, tá? Eu falo isso por experiência dessa minha orquídea aqui. E ela é cultivada... No substrato de orquídea mesmo. Olha o quanto de raizinha nova saindo aqui. E eu misturei terra e vegetal. Porque essa daqui é uma orquídea terrestre. Então, eu peguei as casquinhas bem, olha, trituradinhas. Misturei com um pouquinho de terra. Humus de minhoca. E plantei ela. Coloquei essas pedrinhas aqui por cima. E... Essas hastes aqui, olha... Não é bom vocês cortarem depois que acaba a floração. Porque, olha aqui... Ela solta os cakes. E como esse cake aqui, olha... Só tem duas raizinhas. Eu não posso retirar ele. Eu tenho que retirar só depois que ele... Já tiver bastante raiz. Então, ele ficou aqui, olha... Ele floriu. Do próprio cake já vem a floração. Então, o vídeo foi esse. Só pra mostrar pra vocês um pouquinho a respeito... Dessa minha epidêndro aqui. Espero que vocês curtam o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Muito obrigado. Obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí